Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Hoje é um dia muito especial. É dia da sabedoria, do sorriso, da simpatia. É dia do carinho, do afeto, do cuidado. Dia do idoso. Um abraço a quem merece dignidade, respeito e igualdade todos os dias do ano. Estamos chegando ao final do primeiro turno, ao momento em que tu vais decidir o teu voto, o momento em que vais dar uma resposta para as tuas dúvidas sobre a minha candidatura. Tenho procurado discutir abertamente essas dúvidas. Mostrei que tenho a mesma idade que outros grandes prefeitos tinham, como Brizola e Loureiro da Silva. Talvez o fato de ser jovem e mulher faça as pessoas não perceberem isso. Mas exatamente por ser jovem e mulher, eu sei que a cobrança e a minha obrigação de dar certo serão muito maiores. Governar com mais técnicos e menos CCs. Isso é renovar a política. É isso que Manuela vai fazer. Chegou a hora! 300 equipes de saúde da família. Teleagendamento na saúde. Mais creches para as crianças. Renova, renova, renova! Tecnologia para alunos e professores. Cercamento eletrônico da cidade. Containers de lixo em todos os bairros. Renova, renova, renova! Manu, Manuela, vai renovar! Eu conheço Manuela. Sei que Manuela é capaz, é séria, é trabalhadora. Está madura e preparada para ser uma grande prefeita. O que me chama a atenção é a capacidade que a Manuela teve, está tendo, de amadurecer, de incorporar conhecimento, a vontade que ela tem de ser prefeita de Porto Alegre. A Manuela não parou um minuto sequer de pensar, estudar, avaliar ao longo desses quatro anos propostas para enfrentar os problemas de Porto Alegre. Eu sou o Aldo Rebelo, ministro do Esporte e apoio a candidatura de Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre. Manuela Dávila ajudará Porto Alegre a se preparar cada vez mais para a Copa do Mundo de 2014. Falar de Manuela é muito fácil. Vereadora de Porto Alegre, duas vezes deputada federal, é a nova geração, é a juventude política do Brasil para assumir responsabilidades. Eu vejo na juventude de Manuela uma vantagem e não uma desvantagem, uma vantagem de não ter os vícios da política tradicional. Manuela tem uma visão moderna na qual turismo, qualificação, geração de empregos andam de mãos dadas. Por onde ela passou, ela sempre foi um exemplo de competência, de caráter, de ética e de vontade de trabalhar pelos mais necessitados. Por isso eu tenho certeza que a Manuela vai ser uma grande prefeita para a nossa querida Porto Alegre. Na Câmara dos Deputados tive a oportunidade de comprovar a garra, a competência e a paixão com que ela defende essa cidade. A Manuela acredita no que eu acredito, no desenvolvimento com justiça social. Por isso, em 7 de outubro, marque um golaço, vote 65, vote Manuela W. Valeu! O voto não é uma decisão fácil e dela depende o teu futuro e o de muita gente. De mães que precisam de creche, de famílias que dependem do Sistema Único de Saúde, das pessoas que dependem do transporte coletivo para ir ao trabalho todos os dias. Como tu viste nesse primeiro turno, meu tempo de TV é menor que o do atual prefeito. Por isso, peço o teu voto para ir ao segundo turno. Com tempos iguais e debates frente a frente, tu vai saber com mais certeza e segurança o que queres para o futuro da cidade. Serão 20 dias para decidir sobre os próximos 4 anos. Vale a pena! Vamos juntos ao segundo turno! Chegou a hora que a gente esperou Esquina das diretas já! Dos carapintadas, dos protestos. Agora tu não tem segurança. A gente quara esperando num posto de saúde. Mais policiamento. Esquina da alegria, da esperança incontida. Manuela é a nossa esperança de melhoria. Esquina da renovação, onde o sonho de mudança ganha forma. Esquina democrática. Nesse lugar lindo de Porto Alegre, nesse lugar que acolhe os que lutam. Que nós transformemos o sonho de uma cidade mais igual, com mais saúde, mais segurança, mais dignidade, mais esperança. Chegou a hora da gente junto. Manuela Prefeita. Manu, Manu, Manuela. Chegou a esperança. Chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela. Agora é meia cinco. Prefeita Manuela. Acesse o site e veja o programa de governo interativo, com Manuela explicando com detalhes suas propostas para fazer uma Porto Alegre da inovação e da igualdade.